Sete horas e trinta minutos, vamos conferir as notícias da dupla Grenal. O Grêmio começa hoje os trabalhos visando o jogo importantíssimo de sábado à tarde contra o São Paulo na Arena. O jogo que vale uma entrada definitiva no G4 do Campeonato Brasileiro. Luiz Felipe, pela primeira vez, deverá repetir o time neste Campeonato Brasileiro. Grêmio já tem numeradas as chapas para a eleição presidencial, que em primeiro turno acontece no próximo dia sete. Número 1, a chapa de Jorge Bastos, a chapa 2 de Pierre Gonçalves, a 3 de Newton Cabistane, a 4 de Romildo Bolzan Júnior e a chapa de número 5 encabeçada por Homero Bellini Júnior. Será inaugurado hoje o centro de treinamento Luiz Carvalho, próximo da Arena, onde acontecerá o trabalho da tarde do grupo gremista. Destaques do Grêmio com José Alberto Andrade.